Olá, para você que é produtor Educampo, temos uma ótima novidade. A funcionalidade Benchmark já está disponível no seu aplicativo Educampo. Agora, é possível acompanhar os indicadores técnicos e econômicos da sua fazenda e compará-los com os indicadores de outras fazendas que também participam do Educampo. É bem simples, basta acessar o menu no canto inferior esquerdo da tela e você encontrará o ícone que irá lhe direcionar para a funcionalidade Benchmark. Em seu primeiro acesso, os valores apresentados como Benchmark são referentes a todas as fazendas que utilizam a plataforma Educampo. Mas você poderá configurar o seu próprio Benchmark acessando o ícone do filtro na parte superior da tela. Na configuração do Benchmark, você poderá determinar características que irão filtrar as fazendas no banco de dados e selecionar aquelas que serão referência para a sua fazenda. Por exemplo, se sua propriedade tem uma área de aproximadamente 70 hectares e produz cerca de 1.500 litros de leite por dia num sistema semi-confinado, você pode definir o sistema de produção e selecionar o intervalo que compreende uma área entre 50 e 100 hectares e uma produção de 1.000 a 2.000 litros de leite por dia e salvar o seu Benchmark. Você poderá acompanhar mensalmente a evolução da produção de leite, os parâmetros de CCS, a produtividade dos animais em lactação e da mão de obra e os principais gastos da atividade leiteira. Não deixe de atualizar o seu aplicativo e conferir essa nova funcionalidade. Se você ainda não baixou o aplicativo Educampo, não perca mais tempo e experimente esse jeito único de fazer gestão. Educampo, 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 Edu